Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus. Seja bem-vindo a mais uma atualização sobre crédito unificado, isso mesmo. Você que está com dúvida ainda sobre o crédito unificado, eu vou trazer para vocês aqui algumas informações básicas que a gente já sabe, mas eu quero lembrar para vocês e também algumas atualizações que começaram a ter alguns dias atrás. Beleza? Muito importante. Mas nessa rapidinha eu quero aqui falar sobre o crédito unificado. O que é o crédito unificado? É a unificação de todas as suas dívidas, isso no Santander, que existe aí renegociações de dívidas com outros nomes em outras instituições financeiras. O crédito unificado, ele é uma renegociação de dívida, tá? Então você que está apertado, as coisas apertaram aí, não está conseguindo pagar aquele seu empréstimo, aquele cartão de crédito, você vai unificar aí fazendo o crédito unificado. E como funciona esse crédito unificado? Através da central ou do aplicativo, você pode fazer, mas existem algumas diferenças aí nesse momento para você criar aí e fazer o crédito unificado, fazer esse contrato. Então fica ligado, olha só. O crédito unificado você pode fazer pelo aplicativo ou pela central. A central, o número da central fica no fundo do seu cartão, é só ligar para lá e solicitar o crédito unificado, ver se está disponível. Estando disponível, ele vai juntar todas as suas dívidas, por exemplo, você tem aí um empréstimo, cartão de crédito, ele vai juntar essas suas dívidas, mesmo que não esteja vencidas, e vai pagar. Ele vai pegar um valor, vai pagar o seu cartão de crédito e o seu limite do cheque especial e empréstimo, e o empréstimo, ele não volta para você. Mas o cartão de crédito e o limite do cheque especial, ele volta porque você pagou, ou melhor, o banco te deu um dinheiro e pagou. Não vem nenhum valor para a sua mão, a não ser que seja um crédito unificado com troco, chamado limite extra. Ele vai te dar aquela grana para você efetuar os pagamentos, ou melhor, o próprio sistema vai fazer o pagamento e vai entrar um em troco para você. Já aconteceu casos aqui no canal de ter o crédito unificado com troco e entrar aí até 8 mil reais, sendo que a pessoa só devia mil e entrou mais 8 mil reais para ela em forma de empréstimo com a taxa de juros um pouquinho alto, que é de 7% ou acima de 7%, mas quem somos aqui para estar julgando alguém. Então, cada um sabe de suas necessidades, pega se quiser. Beleza? O que isso pode acontecer comigo? Existem dois motivos que o crédito unificado pode ser muito ruim para você. O primeiro é quando você faz o crédito unificado e os seus limites são reduzidos. Quantas vezes eu posso fazer o crédito unificado? Quantas vezes estiver disponível no sistema? Mas geralmente do segundo crédito unificado para frente, aí pode ter uma redução de limite dos seus créditos. Já pensou? Você suou tanto para ter o seu crédito, de repente, puf, despenca, cai aí para 15% daquele valor total. Já imaginou? E como eu fico sabendo se vai ser reduzido ou não? Nem sempre, através do aplicativo do seu smartphone, você vai conseguir visualizar. Antigamente, o Santander, ele colocava, ao finalizar, ele coloca aí os limites que vai ser reduzido. Só que quando chegava no final, a pessoa via e desistia, voltava. Ou, quando você ia lá e informava que abaixa 30%, 15% do limite atual, você liga para a central, pode ter uma resposta, um resultado diferente. Então, através da central, pode mudar essa porcentagem. Então, às vezes, não reduz, mas como também pode ser reduzido. Então, é importante, caso eu não mostre para vocês no aplicativo, mesmo fazendo pela primeira vez, entre em contato com a central e pergunte. porque você tem 7 dias para fazer o cancelamento. De repente, você foi lá, fez o crédito unificado, as coisas apertaram, e agora conseguiu a grana e quer pagar. Nesse momento, o limite é reduzido e você quer voltar atrás. Você pode? Pode. A partir da data que você fez o contrato, naquele mesmo dia, não espere o próximo dia, naquele mesmo dia, com de 7 dias corridos até o sétimo dia, você pode fazer o cancelamento. Antigamente era 10, mas agora é 7. Se a atendente te falar que vai ser reduzido e você vai pagando e vai entrando no limite novamente, não acredite que não volta assim tão rápido, tá? Algum tempo atrás, o crédito unificado era algo muito ruim, péssimo, tá certo? Então, você fazia o crédito unificado, você ficava 2, 3 anos sem ter um aumento de limite para a maioria das pessoas. Porque eu sei que vai ter gente que vai falar, Silvas, fiz o crédito unificado e continuo tendo meus aumentos de limite, inclusive empréstimos também. Pode acontecer lá atrás. Mas hoje mudou um pouco tudo isso. Então, se você não tem atraso, faz um crédito unificado, a grande possibilidade é você ter mais créditos e ainda poder ter outras variantes de cartões, como do SX, você passa para o 123Mundo, que a gente trouxe agora há poucos dias em vídeos aqui. A gente estava lá com o SX e a gente já foi para o Van Gogh, que é um cartão selecionado. É um cartão meio básico, meio selecionado. É um varejo com um cartão mais selecionado, tá? Mas é um melhorzinho para quem gosta de pontuação, quem gosta de viajar, quem gosta de esmaio. Então, é uma ótima dica. Seus pontos esferas. Me perdoe, viu? Não é esmaio não. Perdoe Santander. É o esfera. Eu troquei aqui as bolas. Então, nesse momento, você vai lá, faz o crédito unificado e após você concluir o crédito unificado, você vai ter um fôlego novamente dentro da sua instituição financeira. Então, mudou bastante de uns tempos para cá o crédito unificado, mas ainda é uma taxa de juros muito alta e você tem que se atentar ao fazer o crédito unificado. A gente já trouxe dicas aqui, principalmente nos parcelamentos. Tem que observar direitinho, ler tudo direitinho, antes de concluir o seu pedido. Mas é uma solução, é uma alternativa para quem tem uma necessidade e quer um limite novamente no cartão de crédito, já que não está tendo aumento. Então, você consegue pagar e dentro de três dias úteis, você consegue ter todo o seu crédito novamente. Silvas, fui ali, fiz o crédito unificado e acabei utilizando o limite. Agora, eu quero fazer o cancelamento. Eu posso? Sim. Após utilizar todo o seu limite, você pode cancelar o crédito. Lembrando que aquele valor que você comprou, que você utilizou o seu cartão de crédito, mesmo que você parcelou, ele vai vir no próximo mês um montante para você efetuar o pagamento. Tá? Então, não vai vir em parcelas. Poxa, Silvas, fiz o cancelamento do crédito unificado, já tem dez dias e não voltou os meus limites. Está sem atualização. Bom, gente, aí tem que aguardar até mais de quinze dias para atualizar o sistema e você voltar a ver ali os seus créditos, limites, tudo direitinho, arrumadinho como estava antes, porque vai ficar um pouco desatualizado mesmo, tá? Então, é natural isso acontecer. Mas você não é preso, você dentro de sete dias pode fazer o seu cancelamento. E o nosso conselho é fazer o crédito unificado dentro da central e não aceitar o seguro, porque o seguro vai ser uma grande diferença na taxa de juros. No momento que você precisa desse seguro, você nunca consegue utilizar. Então, o nosso conselho é fazer o crédito unificado, caso vá fazer, o juros já é alto e tirando o seguro para que tenha um pouquinho de redução aí nas taxas de parcelamento. Beleza? Então, acompanha aqui nossos vídeos. Se você teve dúvida ainda assim, deixe aqui abaixo que será um grande prazer poder responder e ter todos vocês aqui. Beleza? Um forte abraço. Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus e valeu.